Só, não é pergunta, é só, você falou do The Hit, todo mundo fala bem do The Hit aqui, a gente, meu, estamos, é que nem eu disse, se não melhorar agora, não melhora nunca mais, se não melhorar agora, não melhora nunca mais, só esquecer de uma coisa, que ele não esqueça de uma coisa, dos veteranos, hein, não esqueça dos veteranos, é, dá aumento, é, dá, é, pagar, pagar, é, DG, em paz, daí o pessoal da ativa, mas não esqueça do pessoal dos veteranos aí, que os veteranos, é que se hoje vocês têm uma situação aí, é, boa pra trabalhar, é graças a nós, que nós fizemos por onde aí, então, espero que ele não esqueça da gente. Fala assim, Castro, já que você tá falando, fala assim, nós colocamos os tijolos, vocês irão continuar com esses tijolos, mas o Alicerce foi dos veteranos. Foi do veterano, então é isso aí, espero que ele não esqueça da gente, espero que, que, que nós sejamos lembrados aí, porque a gente tá numa situação, não, não só a gente, né, a PM inteira está numa situação difícil, e ele vai ajeitar, com certeza, ele vai ajeitar a casa pro pessoal da ativa, porque é o pessoal que tá aí carregando o piano, né, mas que não esqueça da gente, beleza, dos veteranos aí, tamo junto. Eu acho, é que eu falei, nós tava comentando aqui com, com, com o Coronel Telhada, com o Capitão Telhada, é, se não melhorar dessa vez, irmão, porque tem tudo pra dar certo, né, comandante geral. Cássio. 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 Ó, na moral. Todo mundo fala bem dele. Mas vai falar o que desse cara? Operacional, humilde, conversa com todo mundo, de soldado, a Coronel, eu falo isso, Cássio, porque eu conheço o Coronel Cássio pessoalmente. Trabalhou com ele. Trabalhei com ele. Então, quer dizer, nós temos um comandante geral, que o cara, foi policial, trabalhou, amassou barro. Tem o, o, o Secretário de Segurança Pública, amassou barro também. Na, na, na Polícia Civil, os delegados também, que são, que são, que são ativos, né, trabalhando na rua, pá, várias operações. Então, nós temos tudo pra dar certo, irmão. Sim. Se não for dessa vez, eu acho que aí a gente vai desistir, viu, porque... Concordo com você. Porque, ó, eu acho que foi uma tacada muito inteligente. Do, 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 do Tarcísio, né, do Tarcísio ter colocado o Capitão de Ritchie, que foi operacional, como secretário. Porque eu acho que é o seguinte, na saúde tem que ser um médico. Exatamente. Na educação tem que ser um professor. Exatamente. Correto. Na construção, exemplo, tem que ser um engenheiro. Segurança, não é promotor, não é juiz. Não, é um cara que conhece, sabe, Capitão de Ritchie, teve ocorrência, tomou tiro, se defendeu de tiro ali, ó, ficou à mercê de ser baleado por vagabundo, ajudou a população. Então, ou seja, é só com esse que eu fui ali, ó, o estabelecimento foi roubado, os caras com arma. Ele livrou, então? Eu só quero que, eu só peço uma coisa, eu peço que Deus dê sabedoria a ele, que ele possa lidar com o ego da PM. Só isso que eu peço, cara. O ego que tem a PM. Ele é inteligente, a gente é um puta de um cara inteligente. Eu tenho certeza que ele vai conseguir lidar com isso daí. Ele conseguindo lidar com isso, irmão, ó, o resto vai de venta em popa. Você pode ter certeza. É o que a gente espera, Cássio, que ele faça um bom trabalho, que ele desempenhe sua boa função como secretário, que ele leve ao governador nossos anseios, que ele leve ao governador aqui os anos que nós fomos prejudicados por governadores aí que nem lembraram. E o pessoal, e como nós comentamos também na live passada aqui, o pessoal tem que ter um pouco de paciência. Vamos ter um pouco de paciência. O cara tá aí há três meses. Três meses. E houve aquele negócio lá em Caraguá, teve que ter uma atenção especial. Exatamente, atenção especial lá. Ele está aí há três meses, pessoal. Então vamos ter, tava um papo aí que dia 15 ele ia divulgar uma porcentagem, aí ficou todo mundo... Aí dia 15 passou, não falou nada, ficou todo mundo, aí tá vendo? Aí não vai falar nada. Aí já querendo meter o pau. Não é assim, pessoal. Não é assim, pô. Tem cara também, concordo com você, tem cara também, Cássio, que pra ganhar um likezinho, pra ganhar um seguidozinho... Olha, gente, eu fiquei sabendo... Meu, ficou sabendo porra nenhuma. Espera ou o secretário ou o governador divulgar. Exatamente. Quando chegar a pessoa ali escrita assim, ó, capitão de rito, secretário, governador Tarcírio falar, aí bota fé. Agora tem ninguém que fica querendo fazer, sabe, é instigar. E outro, irmão. Olha, pessoal, eu fiquei sabendo. Ô, o cara lá, segue aí. Bizu, bizu. Nossa senhora, meu Deus do céu. Pessoal, vamos parar com esse negócio de bizu, pô. Fake, né? Ó, a hora que tiver, a hora que tiver lá a porcentagem, o governador, o capitão de rito vai chegar lá e vai falar, não adianta você ficar pensando, se masturbando mentalmente aí, pô. Exatamente. Espera, vamos ter paciência. Eu não tô defendendo ninguém, mas eu acho que é o seguinte, tem que ter paciência, tem que esperar. Tem que esperar, vamos esperar, vai mudar. Ah, nós passamos 30 anos aí sofrendo, 30 anos aí com um governador aí vagabundo, com um governador que não gosta de polícia. Agora nós temos lá pessoal que gosta da gente. Vamos esperar, vai mudar. Se quem estivesse na função do derrete, faria a mesma coisa. Exatamente. Vamos esperar, analisar, estudar, ver. Eles têm que fazer a coisa com o pé no chão. Exatamente. Não pode fazer pra fazer média não, certíssimo. Beleza?